Olha, morte esclarecida na capital, esse caso é complexo, complexo. E a polícia trabalhou um tempão para fazer tudo certinho para não dar nenhum problema. Começou como um sequestro. Depois descobriu-se mais coisa, tráfico de drogas e um homicídio. E quem esclareceu tudo foi o delegado Anselmo Cruz e a equipe da DARS, Divisão de Repressão a Roubos e Antissequestro. Vamos ver, a matéria é minha e do Roberto Mota. Pode botar no ar. Rafael Adalberto Maia, argentino, Luiz Horácio Castilhos Urrasta, também argentino, e o gaúcho Guilherme Dornelis formavam uma associação que comandava parte do tráfico de drogas na região do Rio Vermelho, norte da ilha. Olha, de repente, o Rafael Adalberto Maia desaparece. Desaparece e a esposa dele começa a receber telefonemas pedindo resgate do argentino. Era um sequestro. Eles diziam que mantinham ele em cárcere privado. Caso a esposa não pagasse uma certa importância, eles o matariam. Eles pediam quanto, doutor? Na época foi um pedido de 160 mil reais. Foram feitos através tanto de ligações quanto de mensagens, torpedos, SMS, para a vítima, então, da extorsão, que era a esposa do Rafael. Mas Rafael não tinha esse dinheiro, portanto, a esposa também não tinha. Rafael andava endividado com patrões do tráfico de drogas e começou a cobrar de todos que lhe deviam drogas na região do Rio Vermelho. E quando o telefone do resgate, pedindo resgate, chegou para a esposa, ele já estava morto, né, doutor? Exatamente. A investigação posterior chegou à autoria dos dois indivíduos, que estavam relacionados ao Rafael no tráfico de drogas. E por conta das ameaças que ele vinha fazendo, as exigências de pagamentos referentes às drogas que ele estava fazendo, acabaram matando ele e, mesmo após ele ter sido morto, ainda tentaram se aproveitar dessa situação, fazendo o pedido, simulando o sequestro e fazendo o pedido de pagamento de um resgate, então, para a viúva. Essa situação acabou sendo esclarecida, os dois foram interrogados várias vezes e, em detalhes, acabaram admitindo tanto a prática do homicídio, a seguir a ocultação do cadáver, que foi levada o corpo até a Terminal Lacustre, próximo ao Terminal Lacustre do Rio Vermelho, uma região erma, lá do norte da ilha. E ainda também praticaram a extorsão ao tentar exigir um pagamento de resgate, então, à viúva companheira do Rafael. Muito bem. Então, a investigação foi adiantando, foi adiantando. E o teste do DNA, como o corpo dele já estava quase três anos enterrado, foi difícil de retirar material para fazer o DNA. Mas o carro dele foi encontrado nas proximidades e tinha mancha de sangue. E no sangue deu o DNA do Adalberto. Mas faltava o DNA mais completo, o laudo mais completo. E o delegado Anselmo resolveu esperar. Resolveu esperar. Já tinha certeza. É que era o Rafael Adalberto, o gringo, o argentino. Resolveu esperar para fechar bem o inquérito policial. Luiz Horácio Castilhos, o rasta argentino, esse foi preso em Porto Alegre. E o Guilherme Dornelis, o gaúcho, foi preso aqui mesmo. Aí começou a cair a casa. E agora, o inquérito que já estava concluso, está com o laudo pronto, definitivo. Os dois matadores já estão presos. O rasta acabou sendo preso em Porto Alegre pela nossa equipe, mas também estava com drogas na ocasião e foi autuado em flagrante. Ele tinha uma condenação anterior também por tráfico lá no Rio Grande do Sul, então permaneceu recolhido lá, enquanto o Guilherme foi preso pela nossa equipe aqui em Florianópolis mesmo. E então à disposição da justiça na penitenciária da capital. Então uma armação que montaram seria um sequestro. A esposa do Rafael, que foi a vítima, demorou para procurar a polícia. Ela recebia as ligações dos supostos sequestradores, mas não vinha na delegacia. Depois que eles passaram a não ligar mais e o marido não aparecia, é que ela procurou a antissequestro da DEIC e contou a situação para o delegado Anselmo. Mas em momento algum ela disse que os três comandavam o tráfico de drogas na região.